Em uma seguradora você pode confiar. Nas seguradoras, o pagamento da indenização é de até 30 dias após a entrega da documentação, de acordo com regras da SUSEP. A seguradora sempre se planeja para ter recursos. Nas associações, não há prazo determinado para o pagamento e não há órgão público regulador que estabeleça as regras da operação. Dependerá da associação ter ou não recursos no momento em que o associado precisar. Ou seja, na prática, nem todo mundo recebe aquilo que foi combinado. Por lei, a seguradora precisa garantir ao segurado o dinheiro da sua indenização e você terá o apoio de várias instituições para isso. Na proteção veicular, você contará com a própria sorte. Se informe. Acesse seguroautosim.com.br e saiba mais. Seguro Autosim. Por caminhos mais seguros.